JÁ FILE DO FUTEBOL DOS 10 MILHÕES DE INSCRITÕES Esse aqui é o Pedro Paulo, mais crescido com o Perê E aí galera, tudo bem? Conhece o canal dele aí, é um canal sobre curiosidades Fala aí uma curiosidade Que os inscritos pedem e a gente faz, tá gravando 3 minutos Gostar, chega de rola só Primeiro que é razoável, ele ia acertar o travessão de letras Será que ele consegue? Não sei, deixa aí nos comentários Já pensou se vai de primeira? Errei a primeira e agora ele tem chance de sair na frente Opa! Vem aí Vi O Pedro ia acertar agora, estou acabado Hoje não Próxima rodada A parte mais legal desse desafio é que você pode ganhar uma chuteira nova dessa daqui. Não repara na minha meia boca de sino, tá? Esquece isso. Pra ganhar essa chuteira novinha, no seu tamanho, que a gente vai enviar, eu e o pessoal da Nike, você faz um vídeo acertando a travessão de letra, igual a gente fez. O mais criativo, o mais legal, o que fizer melhor, eu vou selecionar. E pra você me mostrar o vídeo, basta você publicar no Instagram com a hashtag Futebol24horas, cara! Galera, agora o próximo desafio é a bola. Eu vou jogar a bola pro Vitor e o Vitor vai ter que dormir nela de letra. Será que ele consegue? Bora ver, né? Futebol24horas, cara! 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 O Peret falou que se garante nessa aí. Conseguiu mais rápido que eu. O próximo desafio é... Vamos testar se o Vitor é bom de ir no goleiro? Não. Vamos. É bom de goleiro. De pobre. Não passa nada! Quero ver vocês fazer gol em mim agora, viu Vitor? Em legal. Então eu faço um foul. Sozinho. Sozinho tem alemão, nope Fashion fiber. Então eu faço um